Oi lindas e lindas, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e dessa vez pessoal eu quero atender um pedido da Jaqueline Rodrigues que deixou no meu vídeo passado nos comentários que gostaria que eu fizesse uma make e hoje eu estou aqui para atender o seu pedido minha amiga Jaqueline e te mandar um big beijo te agradecer de coração os seus comentários se você também gente gostaria que eu trouxesse algum conteúdo para o canal deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai ajudar muito se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? e gente, hoje eu vou fazer uma make diferente de todas as make que eu já faço eu faço sempre make para o dia a dia, para ir para o trabalho, maquiagem leve mas hoje eu quero ousar porque gente, hoje eu quero abusar das cores mesmo porque eu ganhei a segunda paleta da Annalícia quero mandar um big beijo para vocês e olha só gente, estou apaixonada por essas cores essa paleta da Revolution que ela me deu, me presenteou minha amiga, muito, muito obrigada, estou muito, muito maravilhada, muito feliz e hoje eu vou ousar gente, vou misturar essas cores então pessoal, vamos lá para o vídeo vou fazer também um vídeo agradecendo todos vocês deixando o nome de todos vocês que falam, fazem aqui os comentários e eu estou apaixonada por cada um de vocês vamos começar essa maquiagem a pedido da minha amiga Jaqueline big beijo Jaqueline, vou começar aqui essa maquiagem mas já adiantando e você sabe muito bem que eu não sou profissional eu só para lhe atender esse pedido, você sabe que eu faço sempre maquiagem leve maquiagem para o meu trabalho, mas hoje eu quero extravagal hoje eu quero ousar e quero usar todas essas cores gente mesmo porque é um pedido muito especial minha escrita né, e hoje eu quero realmente fazer bonito para você eu já estou aqui na minha janela pessoal, por quê? porque já está anoitecendo e eu quero aproveitar essa luz né, do dia porque para não ficar muito escuro o vídeo e eu já coloquei todas as coisas que eu vou precisar, todos os meus produtos aqui na janela, olha, aqui na janela mesmo e eu vou começar a fazer essa maquiagem a pedido da minha amiga Jaqueline Rodrigo já coloquei aqui gente, olha, uma base, eu uso essa base aqui, olha essa base que tem proteção, esse aqui é o nome dessa base e eu uso porque ela tem já protetor solar, estou 30 e ela dá super bem com a minha pele tá ah, detalhe gente, essas bases eu não uso no meu dia a dia porque eu já tenho experiência que a base ela tampa os poros eu não gosto de usar no meu dia a dia base então eu vou colocar essa base no meu rosto, meu rosto já estou todo limpo lavei com sabonete vou espalhar aqui com a minha baby blue eu não uso base, gente, isso aqui vai ser um excesso eu vou usar um creme maravilhoso que é colágeno é isso aqui ó, um colágeno eu vou usar aqui na área dos meus olhos vou dar uma espalhadinha mesmo com o dedo eu vou cobrir aqui a minha sobrancelha com essa tinta que eu comprei que já mostrei em outro vídeo vou deixar aqui secar pra depois dar aquela parcação, né e depois eu posso vir com a minha sombra já mostrei no vídeo passado ela é assim ó e ela é maravilhosa eu estou usando sempre no final de semana essa tinta aqui ela dá uma cobertura legal na minha sobrancelha aí enquanto eu vou me maquiando ela vai secando e depois eu vou retirar que retira como se fosse assim um plástico eu vou fazer o meu côncavo eu vou usar esse pincel aqui ó pra fazer a marcação do meu côncavo e vou usar a minha paleta nova que a Annalisa me deu eu vou fazendo assim aleatório eu não sei mesmo vou pegar esse marrom aqui mais escuro eu gosto sempre de deixar bem marcado o meu côncavo porque eu tenho a pálpera é muito gordinha se eu esfumar bem essa pálpera aqui ela vai dar uma profundidade então quem vê acha que meus olhos não é gordinho é ideal para as pálperas gordinhas vou usar cores viva mas antes de usar essas cores viva eu tenho que fazer sempre o côncavo primeiro sempre quando você for esfumar o seu côncavo você pega na ponta do pincel e levemente vai sempre fazendo de um lado pro outro de um lado pro outro bem leve quem sou eu pra ensinar vocês eu não sei mas isso é sempre que eu faço todos os dias quem tem os olhinhos inchados isso aqui é super ideal pra você sempre esfumar com uma cor escura um olhinho de gato eu gosto sempre de usar aqui um esparadrapo colocar assim ó aqui embaixo tem aqueles coisas próprias mas eu não tenho eu vou usar isso aqui mesmo chafrado vou pegar uma cor escura pra marcar aqui pessoal se você não tiver o delineador você pode estar usando aí ó o meu delineador secou tá Jaqueline eu estou com falta de maquiagem pessoal mas quando você tem uma paleta você pode também substituir no lugar do delineador mas é só agora mas eu não costumo usar delineador aqui mesmo porque eu tenho muita alergia maquiagem na marca Davi eu tenho muita alergia quando toca na minha marca Davi tanto nos cílios embaixo como nos cílios em cima me vem aquela alergia de lacrimejar e eu não uso muito mas como hoje eu vou fazer uma maquiagem extravagante então eu vou estar colocando aqui um delineado de gatinho estou fazendo aqui exatamente pra atender o pedido de Jaqueline mas eu não sou profissional em maquiagem estou apressada pra fazer maquiagem eu não tenho paciência eu faço assim aleatória mesmo se ficou bom ficou se não ficou ai gente eu sou sim então vamos tirar olha só ficou efeito de gatinho está usando na parte de baixo escurecendo a parte de baixo também não estou usando lápis estou usando somente a sombra que eu usei num gatinho somente pra dar uma reavilada aqui na marca Davi fazer só com a paleta só com a sombra quem não tem cachorro o cachorro está com gato pessoal eu eu sigo não sigo aqui e acolá eu olho os vídeos da Alice Salazar ela sim que é uma profissional em maquiagem e eu amo amo os vídeos dela e ela faz maquiagem porque sabe gente ela faz realmente vou pegar esse branco aqui gente vou pegar esse branco aqui e vou colocar aqui finalzinho do olho então vou dar uma olhada aqui na outra paleta porque até agora eu estou usando só a outra paleta mas como eu falei pra vocês olha gente tem até pincel aqui os pincéis que maravilhoso e tem muitas cores lindas então eu vou misturar essas cores e vou brincar de cores eu prometi a vocês que eu vou fazer um extravagante porque eu vou esse lilás vou usar esse lilás aqui ó dessa paleta e em cima do olho do gatinho eu vou dar mais aquele tom rocheado do outro lado gente não esqueça de deixar dicas tá deixe aí dicas ideias do que eu posso do que vocês gostaria que eu trouxesse pro canal do que vocês gostaria de ver né aqui no canal tá bom a maquiagem realmente para causar eu vou pegar essa cor aqui gente olha essa cor dourada ou eu pego essa vou pegar essa aqui que é mais forte ó se for pra usar a gente vai usar né gente vou pegar vou pegar vou pegar com esse pincel vou dar uma batidinha aqui ó é uma maquiagem gente para a noitada estou usando a paleta da Ana Lícia e da Jo e eu estou apaixonada estou apaixonada gente pelas cores as cores é radiante maravilhosa beijo minhas amigas tem muitas pessoas que comentam meu vídeo e que eu estou apaixonada por cada um de vocês pessoal vocês são muito fofos vocês são muito carinhosos comigo e se vocês gostariam que no próximo vídeo fosse só de agradecimento de falar no nome de vocês lógico eu peço permissão se vocês realmente queiram que eu comente no nome de vocês se vocês gostariam vocês deixem aqui nos comentários e deixem que no próximo vídeo eu posso vir aqui e falar do nome de vocês se vocês estiverem em canal vocês deixam também o link de vocês mandar um beijo para cada um de vocês pessoal com esse pincel aqui eu vou fazer uma marcação com essa paleta clarinha embaixo da minha sobrancelha aqui não se preocupe se cair vocês vão consertar esse clarinho e vou dar uma marcação aqui olha gente fala aqui para mim como vocês fariam a maquiagem extravagante vou usar a maquiagem a maquiagem Essa coisa do meu aqui marrom Pra deixar o meu nariz mais fino Faz esse movimento aqui Dá uma escurecidinha aqui de lado Do outro lado Então pessoal, eu vou fazer um curso de maquiagem Eu tenho que fazer um curso de maquiagem Eu vou deixar aqui pra vocês Se vocês gostariam também de fazer O curso de maquiagem é muito bom É auto maquiagem E também se você quiser trabalhar com isso Tem muitas pessoas que vão casar Vão fazer o aniversário E você tem que ter pelo menos o básico Pra quebrar um galho de uma amiga Que não sabe maquiar Até mesmo você que vai pra um casamento Assim, as pressas E não teve tempo de maquiar Você pode estar fazendo esse curso Pra se auto maquiar E trabalhar também Eu vou deixar aqui embaixo no link Se você gostaria A gente é uma estrela A gente tem que brilhar A gente nascemos Nós nascemos pra brilhar Vou pegar essa paleta E vou usar Um desses batons aqui E eu gosto mais do escuro Vou usar mesmo com o dedo Vou passar Vocês veem gente Que a minha maquiagem é super simples Gente, quer saber? Já que a maquiagem é extravagante Pode ser assim Meigo doce, né? Então vou usar um batom mais escuro Lógico pessoal Que essa maquiagem Eu não uso no dia a dia Eu acho que já secou Olha gente Ela marca bem Na semana passada Eu tirei assim Direto, olha Mas tem que colocar Bastante produto Mas Essa tinta é ótima Gente Ela é instantânea É sempre uma cor Pra ficar bem mais escura Pra aquela corrigida E agora gente Por último Eu vou usar o meu Colvex Primeiro eu levando Pra depois eu vim com rímel Por quê? Para que o rímel Segure mais Mantenha mais ele firme Eu não gosto de fazer Muito forte o rímel Porque eu tenho Cílios grandes Batendo E fica manchando As minhas olheiras Tá bem rosadinha Pra ficar aquele Rosto saudável Aquela cor natural Aquela cor Que você está realmente Corada Da praia Do sol E aí Essa foi essa minha maquiagem Espero ter superado Sua expectativa Jaqueline Espero que vocês Tenham gostado Um big big beijo Pra todos vocês Meus amores E não esquece De deixar aqui Nos comentários Também trazer ideias Pessoal Do que eu possa trazer Pro canal Tá bom? Conteúdo que vocês Gostariam que eu trouxesse Pro canal Então esse foi o vídeo De hoje Espero realmente De coração Que vocês tenham gostado